Resultados mais fracos sobre os empregos nos Estados Unidos ajudaram o Ibovespa a terminar a sexta-feira no positivo. Já no acumulado da semana, houve queda. Vamos acompanhar no boletim de Samidana. O índice subiu 0,42%. Já no acumulado da semana, o índice acabou caindo 1,43%. Pelo menos, acabou com um fechamento semanal menos pior do que os mercados americanos. Por lá, o Dow Jones voltou a cair bem. Entre segunda e sexta-feira, a perda foi de 2,70%. O SP500, das 500 maiores empresas, recuou 2,73% na semana. E a Nasdaq, mais uma vez, registrou a pior queda entre os índices americanos. Perda de 3,25%. Enquanto isso, o dólar subiu 2,11% na semana, mesmo caindo na sexta-feira. E a explicação, tanto para a queda das bolsas como para a alta do dólar, segue a mesma. A preocupação dos investidores com uma alta mais forte dos juros lá nos Estados Unidos. O anúncio da nova taxa, que será dada pelo FONC, que eu comitê, que decide, está marcado para o dia 21 desse mês. Até lá, é bem possível que siga a atenção no ar. Quando sai um dado fraco da economia americana, é ruim por um lado, mas por outro, os investidores se animam, apostando que a alta de juros não será tão grande. Já quando saem dados mais robustos, mostrando que a economia americana vai bem, há investidores que ficam com medo da alta ser mais forte, de 0,75 ponto percentual. De qualquer forma, essa semana que entra será mais curta. Na quarta-feira tem o feriado de 7 de setembro, dia da independência. Além de curta, tem poucos indicadores de destaque para sair. Vamos dar uma conferida na agenda. Nessa segunda, sai o índice dos gerentes de compra, o PMI na sigla em inglês, do setor de serviços aqui no Brasil. Não há grandes divulgações nos Estados Unidos. Já na terça, é a vez do PMI dos setores não manufatureiros lá na economia americana e também dos serviços por lá. Na quarta-feira é feriado por aqui e nos Estados Unidos teremos a divulgação do livro Bege, que mostra a temperatura da economia americana. Também o índice Red Book, que conta com as vendas dos grandes varejistas. Na quinta-feira tem o IGPDI, índice da Fundação Getúlio Vargas, que mede a inflação. Já nos Estados Unidos, veremos o seguro, desemprego e os estoques de combustíveis de petróleo. Já na sexta-feira, terminando a semana, teremos o IPCA por aqui com a inflação de agosto. Também saem os números de produção e de venda de veículos. Dito isso, desejo uma boa semana a todos e bons investimentos.